Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu estou aqui com a Iana Tássia, que fez 91 pontos no concurso do TJSP e vai contar para a gente como ela conquistou essa pontuação incrível. E a história dela é bem interessante, pessoal. Ela me contou que decidiu pedir demissão do último emprego dela para se dedicar aos estudos. Tudo bem, Iana? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual a alegria de estar vindo aqui para São Paulo, finalmente fazendo uma viagem que não seja para fazer prova. Como que está a alegria? Sim, é muito bom, muito gratificante. Depois de dois anos me dedicando aos estudos, praticamente sem vida social, sem viagens, contexto de pandemia, mas graças a Deus estou aqui e só tenho a agradecer mesmo. Por que o concurso do TJSP? Como foi que você começou seus planos iniciais de concurseira? Na verdade, eu sempre pensei em concurso da área de tribunais e Ministério Público, em virtude de admirar o Judiciário, o MP. E confesso que o TJSP não estava no meu radar quando o meu coach falou que estava na iminencia de sair o edital e eu resolvi focar nos estudos para o TJSP e graças a Deus deu certo, né? Mas é isso. Quem é seu coach? O meu coach é aqui do Estratégia, né? O Roberto, o Roberto Cambraia. Olha que legal. Você tem assinatura Platinum? Sim, sou assinante Platinum. Que foi uma das melhores coisas, inclusive, que eu adquiri nesse tempo de concurseira. Quando foi que você já adquiriu? Faz um ano que eu adquiri a assinatura. Eu comecei a estudar sozinha e aí foi um dos erros que eu cometi, porque eu me sentia muito perdida no começo. Mas quando o Roberto entrou na minha vida, tudo melhorou, né? Foi realmente, acho que foi o diferencial nessa preparação. Você sentiu, então, que deu uma guinada nos seus estudos depois que você adquiriu a assinatura Platinum? Sim, acho que foi realmente o diferencial, porque ele trouxe ferramentas para eu medir a minha evolução nos estudos, para enxergar as minhas deficiências e conseguir melhorar tudo isso. O coach é importante, né? Querendo ou não, ele revela tudo aquilo que às vezes você sabe lá no seu inconsciente que você precisa fazer, mas fica enrolando ali. Exatamente, e ele, tipo, de vez em quando, né, dá aquela... E aí, Ana, como é que estão os estudos, né? Porque ele acompanha tudo semanalmente. Então, isso realmente foi bem, assim, importante, né, nessa preparação. E quais são os produtos ali dentro que você utilizou também, dentro da assinatura Platinum? A questão do aulão presencial, né, que é um benefício que a gente, por ser assinante Platinum, tem, é algo que é muito importante, né? Pelo menos para mim, tem gente que não gosta, mas eu adoro e achei que fez toda a diferença no TJ São Paulo. Além disso, tem a questão das monitorias, né? Então, durante a minha preparação, eu utilizei basicamente PDFs, né? E também fiz muitas questões, acho que eu devo ter feito aí em torno de 15 a 18 mil questões ao longo desses dois anos. Você tinha uma quantidade mínima por dia? Não, na verdade, eu ia fazendo à medida que eu ia estudando, né? Mas, na reta final, eu chegava a fazer 700 a 800 por semana. Era basicamente isso, porque eu focava muito em questões. E... Trilho estratégico, passo... O passo estratégico, eu cheguei a fazer. A trilha eu também fiz, mas não me adaptei tanto. Achei melhor fazer os ciclos de estudo, né, juntamente com o coach. A gente definiu a questão dos ciclos, que eu achei que ficou melhor pra mim. E o passo estratégico, eu cheguei a utilizar também, assim, mais perto da prova, os bizus, né? Que sempre trazem informações ali mais objetivas e mais próximo da prova. Então, eu utilizei basicamente todas as ferramentas que o Estratégia oferece. Marcação dos aprovados. Ah, essa marcação é boa, hein? Porque, assim, embora seja a marcação de outra pessoa, ela também te dá uma orientação. E aí, o que eu fazia era, eu pegava o PDF com a marcação dos aprovados, e a partir dela, eu ia marcando ou desmarcando, entendeu? O que era importante pra mim, eu acrescentava. E o que eu achava que não tinha necessidade, eu acabava desmarcando. Mas, assim, já tinha boa parte do conteúdo ali de forma bem específica. Então, achei bem bacana isso aí. Conta pra gente como que funcionava o seu ciclo. Você me contou que se dedicava integralmente aos estudos, então você conseguia fazer quantas horas por dia, aí você colocava quantas matérias. Então, quando eu iniciei a minha preparação, eu foquei no TJ Rio de Janeiro. Então, eu peguei o edital e coloquei todas as matérias do edital anterior, né? Ainda não tinha saído o edital quando eu iniciei os estudos. Sendo que o edital foi suspenso, em virtude da pandemia, e aí eu vi que o meu ciclo de estudos, ele estava muito restrito. Não englobava tantas matérias que poderiam cair em outros concursos de tribunais. E aí eu resolvi expandir o meu leque de matérias e coloquei matérias como informática, raciocínio lógico, né? Que caem em vários outros concursos dessa área. Então, eu incluí várias matérias. O meu ciclo, ele era cheio de matérias, na verdade. Assim, eu não estudava, não concluía uma matéria pra depois começar outra. Eu já estudava tudo ao mesmo tempo, de maneira intercalada. Escolhia, por exemplo, segunda, quarta e sexta pra estudar três ou quatro matérias. E aí, terça, quinta e sábado, eu estudava outras, entendeu? Então, eu fazia em torno de cinco a seis horas líquidas por dia, durante seis dias na semana. E eu sempre descansava no sétimo dia. Eu não abria mão do meu descanso. No sábado? Geralmente, aos domingos. Mas acontecia de eu inverter pelo sábado por questões pessoais mesmo. Tipo, pra me adaptar com o meu esposo, por exemplo. Você tem filhos? Não, não tenho filhos. Mora só você e seu esposo? Só nós dois. E ele entendeu? Entendeu. Sempre me apoiou, desde o começo, quando eu decidi estudar, né, pra concurso. Ele disse que estava do meu lado. A minha família também sempre acreditou em mim. Então, eu acho que isso também foi muito importante pra eu persistir aí no mundo dos concursos. Então, você gostava de tirar um dia pra se dedicar à família, conseguir ter uma vida social ali. Exatamente. E como que funcionava, Iana, suas revisões? Bom, minhas revisões eram da seguinte maneira. Eu, primeiro, tentava avançar na matéria, né, então eu estudava todo o conteúdo pelos PDFs. À medida que eu ia concluindo as aulas, eu fazia questões direcionadas àquelas aulas. E depois que eu concluí aquele ciclo de matéria, né, o ciclo completo do conteúdo, eu retomava pra revisão. E aí, eu já abarcava um número maior de aulas. Por exemplo, na revisão, eu já pegava as aulas 1, 2 e 3, e aí já fazia uma bateria de questões. Se eu visse que eu estava com dificuldade em alguma matéria, aí eu retornava no PDF, dava mais uma reforçada e voltava novamente pras questões. Porque o melhor método pra mim, realmente, é fazer questões. É a maneira que eu mais aprendo. Então, você não fazia resumo à mão, não tinha esse costume? Eu comecei fazendo, mas eu vi que demandava muito tempo. Então, depois que eu meio que peguei, assim, uma bagagem, no final, na reta final, é que eu começava a fazer resumos, mas aí eu passei a fazer no computador, em vez de fazer à mão, porque aí demorava muito. Então, eu passei a colocar ali, na verdade, eu chamo de caderno de erros. Eu passava a colocar somente o que eu mais errava e aquilo que eu ainda estava em dúvida. Pra quando fosse na reta final da prova, eu leia aquilo ali. Porque o que eu já sabia e o que eu praticamente não errava, não valia a pena eu incluir ali, entendeu? Ah, tá. Mas você incluía só a questão ou também o PDF ali, o que você tinha mais dificuldade? Não, tipo letra de lei, PDF, exatamente. O que eu estava com mais dificuldade. E também na reta final, eu costumava fazer as questões que eu tinha errado. E Ana, lá no início, você imaginou que ficaria, você se preparou pra ficar esses dois anos estudando? Ou você achou que seria coisa rápida? Como foi? Então, quando eu comecei, eu sabia que ia ser um processo longo, né? Demorado. Só que eu não contava com a pandemia. Eu comecei a estudar quatro meses antes de começar a pandemia. Então, esse fator realmente não estava nos meus planos. Mas eu sabia que era um processo demorado, né? Que exige tempo. Então, eu acho que por isso que eu decidi, eu demorei tanto a tomar essa decisão, né? Porque eu saí da faculdade, eu sabia que eu queria concurso, mas eu estava sem coragem de tomar essa decisão. Então, eu advoguei por cinco anos e depois foi que a vida me deu essa oportunidade e eu efetivamente decidi estudar pra concurso, né? Então, eu acho que por isso que eu demorei tanto a tomar essa decisão, porque eu sabia que era um processo demorado. E você trabalhava no escritório e pediu demissão? Foi isso? É, na verdade eu cheguei a trabalhar no escritório, mas depois eu trabalhei numa empresa. Eu era coordenadora jurídica da empresa. Era um supermercado muito grande lá no Ceará, mas... Embora eu gostasse daquele trabalho, mas ainda tinha aquela questão de ter que me dedicar ao concurso, sabe? Então... Você queria concurso. Eu queria concurso. E aí eu tomei essa decisão em conjunto com o meu esposo, porque logicamente tem a questão financeira. E aí eu cheguei pra ele e disse... Aí ele disse... Vai segurar as pontas. Então, aí ele disse... Pode, estamos juntos, né? Essa é o seu sonho. Então, vamos abraçar juntos. E é muito difícil essa decisão de pedir demissão? É difícil. É difícil. É muito difícil. E logo em seguida a gente soube que iria morar, ia sair do Ceará e iria morar em Belo Horizonte. Então, assim, foi uma mudança muito brusca. Porque além de eu ter tomado a decisão de estudar, eu ainda ia me afastar da minha família. Então, foi bem difícil pra mim. Eu imagino que quando tem algumas reprovações, ou então quando vem a pandemia, deve ter... Nossa, por que eu fiz isso? Mas olhando hoje, valeu a pena? Valeu muito a pena. Em vários momentos eu pensei em desistir. Em vários momentos eu chegava com anúncios no LinkedIn pra ele dizer... Acho que eu vou atrás de um emprego. E aí ele dizia, não, você vai continuar, porque você não quer trabalhar em outro lugar. Você quer ser servidora pública. Então, apesar das dificuldades, valeu muito a pena todo o esforço e toda a dedicação, sem dúvida. Tem momentos que a gente tem que ter coragem na vida. Abrir mão de algo que já tá certo. Exatamente. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que fala... A sorte segue a coragem. E eu acho que quando você tem coragem, né, de ir buscar o que você sonha e o que você tanto deseja, a sorte vai vir, né, em decorrência dessa coragem que você teve. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, sem dúvida. É verdade. Agora falando um pouco sobre o dia da prova mesmo. Quais foram suas estratégias ali? Por que você acha que você foi melhor do que em outras provas? Bom, eu acho que eu tinha me preparado bastante, né, logicamente. Eu fiz muitos simulados. Eu acho que eu fiz quase todos os simulados, né, do Estratégia, que é outra ferramenta também muito, muito bacana. Então, assim, eu já tinha meio que simulado o dia da prova, a duração da prova, né, a profundidade das questões. Então, eu acho que tudo isso fez diferença na hora de fazer a prova. A tranquilidade, né, tentar manter a calma, deixar um pouco a ansiedade de lado e realmente viver aquele momento, né, da prova. Então, eu acho que foi tudo isso, né, a minha preparação, lógico, e essa questão de simular para o momento ali da prova. E você tinha alguma mãe ali na prova que você utilizou? Às vezes, por já ter feito vários simulados, já saber o que dá mais certo para você, às vezes, começar por uma matéria e não por outra? Não, na verdade, eu sempre começo pelo começo mesmo, sabe? Até porque a primeira matéria é português e é uma matéria que eu tenho muita afinidade. Então, eu resolvi começar mesmo pela primeira prova, né, que era português. E aí, eu faço, eu normalmente faço todas as questões. Se eu tiver alguma dúvida, eu não fico enganchada ali, não. Eu passo para frente e depois eu retorno. Até para não perder muito tempo. Então, eu fui fazendo mesmo na ordem das questões. E quando saiu, passei? Qual foi a sensação? Então, eu saí bem tensa, achei a prova difícil, mais difícil do que o que eu estava esperando. Com base nas questões que eu vinha fazendo, né, da Vunesp, eu achei que a prova foi um pouco mais difícil. Porque as pessoas falavam, ah, Vunesp é só letra da lei, é só copia e cola. Mas não achei que foi bem assim, não. Só que, graças a Deus, me surpreendi com o resultado, né, e estou muito feliz. O que você espera agora para o futuro? Ah, eu espero realização pessoal, profissional, muitas alegrias, servir ao povo. E realmente trabalhar com o que eu gosto, né, que é esse mundo do direito, eu gosto bastante. Vai continuar estudando ou quando sair a nomeação? Só quando sair a nomeação que vai se tranquilizar, imagina. É, com certeza. Só quando sair a nomeação. Vou continuar estudando até a posse, como diz o meu coach, né, só paro quando for empoçada. Mas eu pretendo dar uma descansada, né, que venho num ritmo bem acelerado de estudo. Mas mantendo também os estudos, com certeza. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está se preparando e pretende chegar onde você chegou. O que você gostaria de ter ouvido lá atrás? O que eu diria para você que está começando a estudar e a se dedicar aos concursos é procure um bom profissional, um bom cursinho para se dedicar. Acredite em você, é só uma questão de tempo. Tenha foco, se dedique. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, com certeza. Mas no final você vai ver que valeu tudo a pena realizar aquele sonho que você tem no seu íntimo. Então, confie em você, acredite e não desista dos seus sonhos. É isso aí. Muito obrigada, Iana, pelas dicas maravilhosas. E que você seja muito feliz no TJ São Paulo e nos próximos concursos aí também obtenha êxito. Obrigada, se Deus quiser. Obrigada a você também que nos assistiu. Boa sorte nos estudos. Ah, e não esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui embaixo seu comentário, seu feedback e até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.